Rush Rush Que foram presas, né, segurando aquela plaquinha Com o nome dela, mas Fantasia, né, no caso Eu havia imaginado esse mundo de Senhor dos Anéis World of Warcraft, etc Mas eu sei que fantasia é um termo abrangente Que talvez haja coisas bem diferentes Por aí, nas entradas Que vocês fizeram para esse desafio Cuja live acontecerá hoje Então fica ligado, fica esperto, beleza Eu acabei encontrando algumas imagens De vilões do Batman, quando eu fui pesquisar o termo Mugshot, e eram essas Cartinhas colecionáveis Muito maneiras, e eu gostei tanto do Estilo, né, que, não sei, tem um apelo Meio no ar, essa parte do traço E eu me inspirei nessa estética Para criar um orc, um elfo E um anão, que foram todos presos No mesmo dia E a minha primeira missão aqui pra você é Continuar assistindo o vídeo, vá vendo Aí o que tá acontecendo, eu quero que você Me diga o que foi que aconteceu Qual é essa história, porque que eles Foram para a prisão de Magic City Todos juntos, né, da delegacia Um monte pra mim é a história disso aqui Mas continue assistindo, né, porque tem vários detalhes Importantes que vão aparecer nos próximos Personagens Nessa arte eu acabei não utilizando Muitas referências pra criar os personagens Em si, né, o cabelo, a pele Ou coisa do gênero, eu acho que eu Não tava indo num lugar tão longe assim Eu já desenhei orcs, já desenhei elfos Já desenhei anões, mas eu certamente Me beneficiaria de algumas fotinhos De mim mesmo, pra acertar mais Facilmente no desenho das mãos Segurando a plaquinha E uma dica, né, meio batida Mas não tenha medo de usar Referências, especialmente se forem de fotos De você mesmo Eu acho que o maior problema De usar referências Que o pessoal fala É depender demais Da visão de um único artista, né Tendo uma influência tão grande no seu trabalho Que o seu projeto fica mais Como um derivativo Parece uma versão de outra coisa E não algo novo E esse não é o objetivo, né Porém, de um outro lado Eu não tinha ideia nenhuma De como criar bons nomes Pra esses personagens, né Pra isso eu utilizei Um gerador automático Aleatório De nomes de orcs Elfos e anões Que eu achei no site aí, né Tem uma verdade Um monte de variações Pra você escolher Lá tem nome de mago De druida De não sei o que lá Eu escolhi ali Os que eu mais gostei Pra fazer essas plaquinhas Que ajuda bastante, né Talvez você pode reparar aí Quando tiver o elfo, né Que ele saiu um pouquinho mais Machucado do que o resto da turma Mas isso é algo que vocês precisam também Me dizer o porquê, né Eu quero ouvir aí As suas teorias nos comentários Do que aconteceu nessa treta aí Escreva aí Galera, nesse vídeo também Eu queria fazer O que eu disse que faria No meu último vídeo, né Lá eu pedi pra que vocês me dissessem Algo que está lhes aflingindo Neste mundo do desenho Pra ver se eu conseguia Fornecer alguma ajuda Algumas pessoas pediram Aquele conselho Sobre os preços E o mercado E eu tenho algo planejado pra isso, né Com aquela história do pepino Pra quem lembra Então eu dei preferência Pra outro assunto E o comentário foi do Davi Fernandes Ele disse assim E aí Gui, beleza Eu tô com um problema aqui Toda vez que eu começo um sketch Dá aquela tristeza, sabe Então eu paro de fazer o desenho E ele fica lá no Photoshop Largado Eu queria uma ajuda Pelo menos aquela frase inspiradora Esse eu sei também Que é algo que muitos de vocês Devem passar, né Às vezes até o motivo De você não participar De algum desafio de desenho Do canal Que você fez Não gostou muito E deixou pra lá Pra responder o Davi Eu escrevi quatro orientações Mas antes da gente chegar nisso Eu preciso contar que Eu tô aprendendo a pular corda Eu nunca brinquei direito Quando criança de pular corda Seja sozinho Ou naquele modo Com três jogadores E até muito mais, né Criança e cantigas estranhas Então eu não tenho nenhum reflexo De pulação de corda em mim Meu corpo nunca gerou Essa memória muscular Então assim que eu me interessei No assunto Eu comprei também Aquelas cordas de pular corda Aquela bonitinha Tem um eixo que rotaciona ali No negócio Material embolachado De qualidade Uma vez com isso Nas minhas mãos Eu fui atrás De vários tutoriais No YouTube E eu descobri Inúmeros pontos importantes Para pular corda Como um lutador De boxe profissional Não dobre os joelhos No pulo Sempre na ponta dos pés Cotovelos próximos do corpo Pulsos rotacionando Auxiliando o movimento da corda Facilitando a velocidade Do movimento Moleza, né No meu primeiro momento de treino No meu primeiro dia Pulando corda Sem nunca ter feito isso Eu não conseguia pular Com os pés juntos Era um atrás do outro Alguma coisa acontecia O meu joelho ficava o tempo todo Querendo dobrar Eu também estava pulando super alto Para evitar enroscar na corda Adivinha só A minha performance de pulador de corda Era um terror Mas eu persisti Por várias horas E eu consegui pular Dez puladas Sem errar Depois de muita tentativa A corda batia no meu dedo A cada pulo errado Então toda vez que eu errava Eu era penalizado com dor Então E a cada pulo errado Era igual a todos Eu pulava um Errava Pulava um Errava As minhas panturrilhas Galera Já estava pegando fogo E eu fiz uma bolha No meu pé direito Porque eu estava descalço Estava pisando Pulando ali no piso Do meu chão Eu fiquei raspando o pé Ali Eu criei uma bolha No meu pé No dia seguinte Pessoal Eu desisti Eu acho que não era A conclusão Que você estava esperando Depois de vários meses Eu voltei a treinar Pular corda Algo estava diferente Agora Eu já tinha uma certa Experiência E em cerca de 4 dias Pessoal De alguma insistência Algumas horinhas De insistência por dia Eu aumentei o meu Recorde de pulos Ininterruptos pra 37 E com a forma Muito melhor Do que aqueles 10 primeiros E isso começou A acender um fogo Em mim A percepção De que dá pra melhorar De que eu consigo De que eu passei Do meu recorde E agora eu só tenho Que continuar batalhando Pra fazer ainda mais Ainda assim Você está aprendendo A fazer alguma coisa Você não tem aquela Melhor performance De todas Então você vai ouvir Comentários E muita gente Estava de fato Tentando me ajudar E me incentivar Mas as vezes Pode parecer o contrário As vezes você ouvir Algo do gênero É Você sabe pular com o pé só Não sabe pular com o pé só Deixa eu te mostrar Como é que faz Né Aquelas coisas E Poxa né Mas se você ficar parando O tempo todo Você não vai gastar Muita caloria Né Você está Perdendo tempo Ainda assim pessoal Eu insisti Na minha lógica No meu processo mental No que eu estava ali Pra fazer Eu não quero ser bom Eu não quero ser incrível Ou sensacional Eu só quero Aprender Eu quero melhorar Um pouquinho Cada vez que eu treinar Eu quero Trabalhar nisso Eu quero me dedicar Nisso É sobre esse processo Sobre essa Esse ímpeto Produtivo Pra pelo menos Conseguir mais um pulinho Sem errar Aumentar mais um numerozinho Nesse meu recorde Agora eu estou conseguindo Completar Sem pulos Rapidinho Com duas ou três Pausas ali De enroscamento No pé Mas eu estou quase pronto Pra começar a fazer Aquelas coisas malucas Né De jogar um braço Pro outro Fazer um x com a corda E eu vou continuar Aprendendo isso E uma hora eu mostro Pra vocês aqui no canal Tá Nossa Gui Que bela anedota E o que isso tem a ver Com desenho Ora pessoal Eu realmente acredito Que aprender Qualquer coisa nova Seguirá etapas similares Então aqui vão Aquelas orientações Puxando algumas inspirações Sobre essa minha experiência Com pulação de corda Número um Entenda de uma vez Você é ruim mesmo E não tem nada de errado Nisso né Se sentir frustrado Não é estar descontente Com o seu desempenho É querer a recompensa Antes do trabalho duro Muitas vezes eu sinto Que isso é o que está acontecendo Na cabeça do pessoal Né Eu queria começar bom Eu queria já Iniciar Sendo fera no bagulho Se tornar bom em algo Necessita investimento E persistência E tempo Assim como pular corda Eu só queria saltar Como todo mundo Parece que já sabe Mas eu não tive A experiência anterior Então eu tive que correr Atrás Agora Com desenho Você pode passar Por algo parecido Deve ter gente aí Que desenha melhor Do que você E não sei o que Então não se compare Com os outros E entenda logo no comecinho Se você está começando O bagulho É algo novo É algo que precisa Ser desenvolvido É algo difícil Você será ruim E não tem problema nisso Segunda orientação Não queira ser um bom artista Queira ser um bom estudante Olha só Esse aqui pode ser meio polêmico Mas eu realmente acredito nisso Aprender é mais importante Do que surpreender Né Como é que você sabe Que é um bom artista O que a gente chama De bom artista Bom A gente chama De bom artista Aqueles artistas Que a gente gosta Principalmente né A gente tem os nossos criadores De artes E produtores De conteúdo favoritos Eles fazem um monte De coisa que a gente gosta E a gente acha bonito E eles provavelmente Têm bastante atenção De outras pessoas também né Porém Essa atenção popular Nada disso É importante Ou relevante Para quem está buscando Melhorar Porque quem busca melhorar E quem trabalha Para melhorar É aquele que está estudando E como é que a gente Identifica um bom estudante Ele está na dele Ralando e ralando Para aprender Longe da atenção do público Mandando ver Mesmo sendo ruimzão Ainda no momento Então não usa a medida Do sucesso De um outro artista Como aquilo que você Deveria estar tendo né Vai no seu ritmo Fazendo as coisas Da sua maneira Haverão aqueles Que vão falar Que você não sabe Nem pular corda Mas não desanime Manda ver Mesmo tomando cordada No dedão E errando o tempo todo Se você focar No seu estudo Na sua evolução Pessoal E não Na comparação externa Eu acho que a gente Está num caminho Muito mais legal Para fugir dessa frustração Terceiro A melhora É possível E quando ela vier Ela é viciante Todo início Tende a ser mais doloroso Mas uma vez que você Ultrapassa essa barreira inicial Que você conquista Alguma base Continuar se desenvolvendo Passa a ser mais divertido O desafio Fica viciante É como querer um novo recorde Num jogo que você gosta Você fica motivado Em ser melhor Em fazer mais Em ir além Tentar encontrar Esse ritmo Nos seus estudos De desenho E de arte É uma coisa Que você vai ter que fazer Essa sensação Prazerosa Está lá Mas você precisa Permiti-la também Ver prazer Na adversidade Encontrar Outras pessoas Que querem aprender E se dedicar Também é uma boa forma De alimentar Essa postura mental De vamos lá Olha que desafio maneiro Não sei se eu vou conseguir Mas eu quero treinar E eu quero treinar E eu quero treinar Certo? Com 3D Foi isso que aconteceu comigo Eu já nem estava tentando Fazer algo muito bonito Não Eu estava tentando Só aprender o bagulho E valeu a pena Pra caramba pra mim E a quarta orientação Aqui pra gente fechar Esse bagulho É que não tem ingrediente Secreto né pessoal Aqui uma frase De Kung Fu Panda Apesar que Kung Fu Panda O Paul sempre resolve Tudo de forma meio Meio Deus Ex Machina Mas não tem atalho Pessoal Não tem magia Só tem trabalho duro Encontrar um mestre De Kung Fu Que possa lhe ajudar A aprender a arte marcial Também é uma boa ideia Assim como encontrar Alguém que saiba O que você precisa Aprender de arte Desenho Também é interessante Então não fica buscando Imaginando aquele momento Mágico Onde tudo vai ser incrível De um dia pro outro Porque esse dia Provavelmente não virá né Vai ser uma ralação Até o final Quanto melhor você ficar Isso que é mais interessante Mais você vai ver O quanto você tem Pra aprender também né Quando tudo que é impossível Já não é opção Quando você desistiu De querer as coisas Da forma mais rápida Mais fácil Mais incrível A única coisa que pode ser feita É trabalhar duro Pelo que você tá querendo mesmo né É a lição da razão né A lógica nos obriga A nos reconciliar com o mundo E mandar ver Sem olhar pra como deveria ser Se era pra ser mais fácil Ou mais rápido E ver como é É assim É isso que dá pra fazer Então eu acho que muitas vezes O que mais vai incentivar a gente Não é uma inspiração Emocional E motivacional Mas é só essa lógica De que se eu realmente quero É isso que eu tenho pra fazer Sendo essa a única opção Eu tenho que ir lá E mandar bala Então é isso aí galera Fez sentido pra vocês Davi eu espero que tenha respondido Espero que tenha te ajudado De alguma forma E a todo mundo que está aqui Ouvindo e participando E assistindo também Se você tem alguma outra questão Pra mim Algum outro problema Que eu pudesse aí Tentar resolver Ou escrever alguma coisa Eu acho que pode ser maneiro Então manda pra mim Nos comentários também Belezinha? E esse é o nosso Primeiro personagem aqui O último que foi feito Na verdade O Gruffet Ali Todo bonitinho né Nomes aleatórios De personagens Em seguida temos Albondiel Que tomou um socão Na cara e no nariz Ali né Me perdoem pela violência Nesse desenho E por último Nós temos o nosso Walk Wugglot E ali né Também Você pode reparar Que todos eles estão ali Com uma roupa de academia Fica aí pra vocês me dizerem O que aconteceu nesse negócio Eu espero vocês Hoje à noite na live Onde eu vou ver O trabalho que vocês fizeram E dar algumas dicas Fazer um paint over A gente tem ali Um tempo legalzinho Ali Duas horas e meia Ou algo mais Pra gente se divertir Beleza galera? Então A gente se vê no próximo vídeo No próximo conteúdo Logo em breve Valeu e falou E aí E aí E aí E aí Obrigado.